Olá minha gente, hoje eu vou passar para você aqui uma dica de como instalar encanamento hidráulica para caixa acoplada, certo? Ou seja, para quem não conhece, esse vaso aqui, que vem com essa caixa aqui em cima, porque tem muitos que não conhecem, certo? Isso se chama caixa acoplada, certo? O que é que acontece? Aqui gente, quando é para vaso normal, o normal é deixar assim, olha só, aqui eu vou deixar com 30, aqui está com 32, por quê? Porque eu vou encaixar o cano lá ainda, certo? E quando for, vai mais 2 centímetros para lá, certo? Mas aqui tem que ficar com 30, eu já medi certinho lá, certo? Aí o que é que acontece? Aqui ó, eu medi aqui certinho, certo? Se for para caixa com válvula, é 30 para o centro, certo? Para o centro, que fica com 25 para a parede, no caso, essa curva aqui tem que ficar com 25 para a parede, certo? Se for caixa, ou se for para, como é que diz? Como é que começa a falar? Se for para lá, normal. Só que se você for com 30 também, tem uns caninhos que dá também, certo? Mas o certo é de 25 a 27, certo? A parede é acabada, fora o azulejo. Quer dizer, aqui eu tenho que deixar 30 com desconto do azulejo, por isso que está 32, vai mais 1 para lá, Então vai ficar 30 com desconto do azulejo, beleza? Olha um truquezinho que eu já mostrei para vocês aqui, é esse aqui ó. Vou mostrar para vocês legal aqui o que é que eu faço, certo? Olha só, vai para a parede aqui, pode, 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 pode. Olha só, aqui eu estou fazendo isso aqui ó, eu já mostrei esse truquezinho para vocês, certo? Aqui, vai vir para o banheiro lá de cima, vai descer lá de cima, certo? Aí desce aqui ó, lá a sala já vai direto. Aqui é para os ralos, certo? E aqui ó, olha o que é que eu fiz. Lá, o cano está legal, certo? O cano está normal, eu coloquei nível já no cano lá. O cano lá. Agora aqui ó, o que é que eu faço? Eu vou retirar aqui, certo? Ó, vou retirar aqui ó, como eu fiz um risco aqui, quer dizer, eu vou colar aqui sem eu ver lá, certo? Olha só, aqui ó, vou passar cola aqui ó, eu vou colar aqui sem eu ver lá dentro. Isso é uma dica boa para vocês que estou passando, tem muitos vídeos já mostrando, certo? Aqui não é necessário eu usar o anel de vedação, certo? Porque aqui não vai ter manutenção, gente. Isso aqui vai ficar permanente, certo? Depois eu vou testar direto em os canos. Quer dizer, aqui ó, eu vou, eu vou aterrar. Então se eu for aterrar, se eu vou a cimentar, gente, então não precisa deixar o anel porque não vai, não vai ter repado. Olha só, o que é que eu faço aqui ó, olha só, ó, colei, certo? Cestinho aqui ó, no que eu colei, cestinho aqui ó, já tinha feito o risco, eu coloquei um nível lá dentro. Olha só, o rapaz negócio aqui tá, aqui, como é que ficou aqui ó, olha só. Olha só, tá uma bagunça aqui, certo? Olha só minha gente, como é que ficou, então ficou legal, ó, certo? Porque eu já, eu já tinha feito o risco lá, entendeu? Aí agora, vamos medir aqui ó, ó, 30 certinho ó, entendeu? No que eu colei ó, tá vendo? 30 certinho pra o, pra o, a caixa copada. Agora eu vou pôr aqui a caixa copada aqui, pra você ver como é que vai ficar aqui ó. Certo? Eu vou pôr aqui pra vocês verem, vou apoiar aqui ó, ó, coloquei aqui, certo? Vou calçar aqui direitinho, certo? Ela ficou aí ó, vou pôr agora a caixa copada aqui. Vocês viram como é que ficou ó, é que ela tá balançando aí, ó. Ela vai ficar assim ó, ó, aqui vai, como aqui, ó, como aqui vai vir um azul beijo ainda, aí vai ficar aqui, se um dia você quiser limpar aqui um pouquinho ó, não pode deixar muito colado, então com 30 é uma dica legal, certo? Então é assim gente, não esquece de dar aquele joinha no canal, nos vídeos, no canal, se caso gostou gente, vamos lá, certo? Dá aquele joinha, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? E ficamos até o próximo vídeo aí. Se gostou, é o que eu falo, não esquece, o joinha pra cima hein, positivo. Tchau, fui!